Tu não vês que eu já me derrete aos teus pés E amor é o fato de ser casadois Achei que não seria feliz Mas me enganei, mas me enganei Quero que possas enxergar Ou com barreiras não bater na rocha Sem me importar em batalhar o teu moco O amor não é de leve Não tem uma tumba que quer Confia mais um pouco És o meu herói O fim do meu coração Não é ninguém Confia mais um pouco És o meu herói O fim do meu coração Não é ninguém Ninguém E tu não tens noção do que eu sinto por ti Ou como arrepio toda quando estás aqui É tipo eu e tu contra o mundo Eu amo-te em todo este mundo Eu quero que possas enxergar Ou com barreiras vão bater na rocha Sem me importar em batalhar o teu moco Meu amor não é de leve Não tem uma tumba que eu quero Ah, 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 ah Confia mais um pouco E tu não tens noção do que eu sinto por ti És o meu herói O fim do meu coração Não tem uma tumba que quer 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 Confia mais um pouco É tipo eu e tu não tens noção do que eu sinto por ti Ninguém 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 É tipo eu e tu não tens noção do que eu sinto por ti É tipo eu e tu não tens noção do que eu sinto por ti É tipo eu e tu não tens noção do que eu sinto por ti Ninguém Muito, 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 muito obrigada, banda Não sei se digo boa noite, bom dia A hora que for que te verem a estirei em casa É um prazer muito grande estar aqui convosco Dizer que sinto muita falta De ter o vosso calor de perto, né? Não se identificar Banda Dizer que te amo Já não será novidade Só com palavras não chegarei nem a matada E a cada verso que eu escrevo aqui Que vem de dentro de mim Da vida as promessas que eu te fiz E a cada verso que eu escrevo aqui Que vem de dentro de mim Da vida as promessas que eu te fiz E hoje os papás já sabem E as suas coisas vão conceder E juras de amor não voltar Eu vou fazer Se inscreva no canal Tu és, baby, tu és Pra quem vem e vai crer Que viemos de longe De tudo que fizemos Vai chegar até hoje E a cada verso que eu escrevo aqui Que vem de dentro de mim Da vida às promessas que eu te fiz E a cada verso que eu escrevo aqui Que vem de dentro de mim Da vida às promessas que eu te fiz Baby, tu és Baby, tu és Baby, tu és Baby, tu és Yeah Baby, tu és Yeah I can't live without you, baby I can't live without you 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 Tchau, tchau 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 Tchau